A lei legislativa do Paraná. Senhor Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta quarta-feira. Consulto ou solicito o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Sim, senhor presidente, deputado Demar Traiano. Ata da 67ª sessão ordinária. Aos 12 dias do mês de julho de 2022, no plenário, sendo legislativo o presidente Aníbal Cury, a hora regimental, foi registrado o coro necessário de parlamentares. Ao senhor presidente, deputado Demar Traiano, secretariado pelos senhores deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário, e o deputado Gilson de Souza, segundo secretário. Sobre a proteção de Deus, iniciou-se o trabalho da 67ª sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura. Passado o senhor segundo presidente, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 66, de 11 de julho de 2022, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário concedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra do horário do pequeno expediente ao deputado Galo, do PP, após o que, por solicitação do deputado soldado Fruitt, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem aos policiais militares, soldado Fabiano Sobrinho e o soldado Ramon Goulart, falecido em acidente. Dando continuidade ao horário do pequeno expediente, também fazendo uso da palavra do deputado professor Leme do PT, o deputado Douglas Fabesto da Cidadania. No horário das lideranças, usar a palavra o senhor deputado Marcel Miqueleto, liderança do governo, a deputada Luciana Rafaim, liderança da oposição, a qual foi aparteada pelos deputados Goura. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia e foram apoiados os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os leitos da pauta como a exceção do item 4, a segunda sessão do projeto de lei nº 3.267, 2021, que recebeu emenda e retornou à CCJ. Foram transformados o envio do expediente do requerimento adiado na sessão anterior aos deputados. Deputada Mabel Canto, protocolado no nº 2272 e 2274, 2022. Deputado Evandro Araújo, protocolado no nº 2273, 2022. Deputado Homério Marquesi, protocolado nº 2292, 2022. Deputado Dario Suquiorato, protocolado sobre o nº 2297, 2022. Deputado Goura, protocolado sobre o nº 2298, 2022. Deputado Soldado Fruitt, protocolado sobre o nº 2304, 2022. Ficou prejudicado o requerimento adiado da sessão anterior do deputado Homério Marquesi. Protocolado sobre o nº 2308, 2022. Foi transformado em envio do expediente. O requerimento do deputado Homério Marquesi, protocolado sobre o nº 2332, 2022. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetido ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra sessão ordinária para quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, às 9 horas. Levando-se à sessão, assim foi lavrada a data que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão. Sessão encerrada às 15 horas e 52 minutos, presidida pelo senhor deputado doutor Tercílio Turini. Registrada a presença de 50 parlamentares. É só o que consta na data, senhor presidente, deputado Adhemar Traian. Em discussão, a presença de ata, cerrada a discussão, ata aprovada, consulta o primeiro secretário, se a expediente é ser lida. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria fazer um comunicado à casa e dizer que ontem, mais uma vez, passou um furacão por Curitiba e o Clube Atlético Paranaense venceu o Bahia Esporte Clube pelo placar de dois gols a um, belíssimos gols, aliás, anotados na fase final, sempre com emoção para a torcida rubro-negra. Mas Clube Atlético Paranaense, deputados, ele está disputando já agora, está nas quartas de final da Copa Libertadores da América e quartas de final da Copa do Brasil, além de estar, obviamente, disputando o Brasileirão. Ou seja, futebol feito com paixão, mas, ao mesmo tempo, com grande profissionalismo. Isso nós devemos muito à liderança do empresário, o Mário Celso Petralha, mas de toda a diretoria que integra o Clube Atlético Paranaense. Então, meus parabéns à grande torcida rubro-negra, que mais uma vez deu uma grande demonstração, mais de 26 mil torcedores, e foi magnífico ver mais uma vez a festa da torcida, a comemoração, e vamos seguindo em frente. Então, fico comunicado aqui a todas as senhoras e senhores parlamentares e a todos em geral. Viva o furacão! Mas, senhor presidente, eu passo aqui a leitura do expediente. O fício número 360 do Gabinete do Governador, que comunica a sanção, ao projeto de lei número 760, de autoria do deputado Miquel Caputo, que institui o dia estadual em defesa da prescrição legível, a ser realizado anualmente no dia 3 de outubro, convertido na lei número 21.139. O fício 346 do Gabinete do Governador, comunica a sanção, ao projeto de lei número 202, de autoria do deputado Artagão Júnior, que concede o título de utilidade pública à Irmandade dos Cossacos de Prudentópolis, concede no município de Prudentópolis, convertido na lei 21.145. O fício 348 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei 362, de autoria do deputado Paulo Litro, que institui a semana de incentivo ao acesso ao ensino superior, lei número 21.137. O fício 354 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei número 43, autoria do deputado Artagão Júnior, institui a meia-maratória internacional de São Francisco, a ser realizada anualmente no município de Guarapuava, na semana que comemora o aniversário deste, convertido na lei número 21.138. O fício 356 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei número 110, de autoria do deputado Plauto Milógio Maranhes Filho, que altera a lei 12.227, de 1998, que declara a sociedade pública à Associação de Pais e Mestres do Centro Ponta Grossense de Reabilitação Auditiva e da fala Geni de Jesus de Ribas, com sede e forno da cidade de Ponta Grossa, convertido na lei 21.150. O fício número 350 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei número 215, de autoria do deputado Nereu Moura, que concede o título de utilidade pública a grandes amigos do meio ambiente de Guaranias Sul, concede o município de Guaranias Sul, convertido na lei 21.149. O fício 347 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei 279, da autoria do deputado Nelsson Jus, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Planar, a manifestação cultural e religiosa da festa do Divino e do Espírito Santo, de Guaratuba, convertido na lei 21.146. O fício 358 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei 214, de autoria do deputado Tiago Amaral, que concede o título de utilidade pública ao Centro de Reintegração Cristo Te Ama, concede ao município de Goiarei, lei número 21.142. O fício 352 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei 452, de autoria do deputado Hélio Rush, que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate ao furto e roubos de cabos, fios metálicos, geradores de baterias, transformadores de placas metálicas, e da outras providências, lei 21.154. O fício 351 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei número 121, doutoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli, que concede o título de utilidade pública à associação pela Paz Aníbal Andraus, concede ao município de Venceslau Brás, convertido na lei 21.151. O fício 349 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei número 175, doutoria do deputado Goura, que concede o título de utilidade pública à Federação Desportiva de Surdos do Paraná, concede ao município de Curitiba, lei número 21.152. O fício 353 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei número 370, doutoria do deputado Anibeli Neto, que institui o dia estadual da cerveja artesanal a ser celebrada anualmente na primeira sexta-feira do mês de agosto, lei número 21.147. O fício 355 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei número 52, de autoria do deputado Cobra Repórter, que concede o título de utilidade pública à sociedade protetora dos animais de reserva, concede ao município homônimo, convertido na lei número 21.148. O fício 363 do Gabinete do Governador, comunica a sanção ao projeto de lei 259, doutoria do deputado soldado Adriano José, que concede o título de utilidade pública à Associação Rosivaldo Policial, concede no município de Alto Paraná, lei número 21.144. O fício número 357 do Gabinete do Governador, comunicando a sanção ao projeto de lei 31, doutoria do Poder Executivo, que estabelece diretriz para a exploração comercial de espaços destinados à publicidade nos veículos imobiliários utilizados no serviço de transporte coletivo de passageiros na região metropolitana de Curitiba, lei número 21.153. Era isso, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados que nós tínhamos para o presente momento. Eu registro a presença na casa dos nossos amigos vereadores de Francisco Beltrão, o Berdan Raul Sareta Pedro Eduardo Bernardon, mais conhecido por Tufão, e do assessor Ademir Kowalski. Sejam bem-vindos à nossa casa aqui. Com a palavra, no pequeno expediente, deputado Galo. Senhor presidente, atleticano Romanelli, antes de começar aqui, Romanelli, vossa excelência está pronto, preparado, banda B, Transamérica, como comentarista, vossa excelência vai dar show. Nossa! Bem, meu querido doutor Batista, estaria orando, oração faz bem. Vamos começar. Senhoras e senhores, cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Ei, TV Assembleia. Todos que se encontram aqui presentes, duas situações. A primeira, existe uma música muito antiga que é Aprendi com os Pobres de Paris. Uma música muito bonita. Mas, ontem à noite, eu parei embaixo do viaduto que vai para o Detran. Duas situações. Um homem e uma mulher embaixo da Marquise. A sensação que eu tive naquele momento era uma e meia da madrugada, da madruga, e vinha de um evento, que ele estava morto. Parei o carro ali em frente a uma empresa de veículos, eu fui, olhei, o cabra estava com um cobertorzinho, somente, uma garrafa de cachaça do lado, a manhãzinha encolhida para o outro canto, cheia de jornal. Eu lembro do jornal porque eu também já me cobri com o jornal. o jornal esquenta. Eu me ajoelhei, peguei o cabra, estava frio, falei, esse cara está morto. Eu tentei chamar socorro, mas o telefone não atende. Então, mais alguns instantes, mais uma pessoa de uma Kombi para e ele foi reanimado. Ele foi reanimado, sentou, estava grogue, olhou para um, o outro, e ficou olhando assim por alguns segundos, me encarando, e encarando o outro senhor que estava parado. E a gente falava, você está bem? Como é que você está sentindo? depois de alguns segundos, ele fez assim, e já passou a mão na garrafinha de cachaça que estava ali para tomar, eu não me manifestei, ele tomou, quando ele tomou, aí ele fez, eu falei, não, eu estou bem, eu estou bem. Ele repetiu três vezes, eu estou bem? Não, ele não estava bem. Se eu disser aqui o que eu fiz, vai parecer que eu estou querendo medalhinha. O que eu fiz não é o caso. Só que se nós andarmos pela nossa Curitiba, ela está lotada embaixo das marquises, prezado deputado Goura, deles abaixo da linha da pobreza. Não há um trabalho social que possa resolver isso através das nossas ações sociais? Será que a prefeitura está prestando atenção que, além de estar cheia de radares, nós estamos cheios também dos nossos irmãos e irmãs? O que eu sou mais que eles? O sangue se apertar lá, o deles é vermelho, e o meu é vermelho. Não existe sangue azul para diferenciá-los. Uma pesquisa recente, realizada pelo meu próprio gabinete, encontrei um senhor que já foi dentista. Encontramos um médico e conversou, e mostrou, e disse, faz oito anos que eu deixei a medicina, depois de uma tragédia que aconteceu no momento que eu era médico. Eu ouvi isso, está gravado, mas continuando, a nossa cidade está lotada, as praças estão lotadas, desculpe a palavra, pobres, miseráveis, a palavra é muito forte para falar miseráveis, mas pelo jeito, a administração pública de Curitiba os considera miseráveis. mas a FAS faz um bom trabalho. Não, a FAS pega a sua Kombi e são, eu aplaudo os funcionários, a FAS, que fazem um trabalho magnífico, mas não são eles, eles fazem um rito, tem que sair, tem que cumprir. Ontem, por exemplo, ilustre deputado Galo, um minuto para concluir. Senhor presidente, eu gostaria de usar um pedacinho do horário da liderança. O senhor me permite? Não será dez minutos, excelência, eu prometo. Ok. Então, senhoras e senhores, aí eu chego na minha casa, eu não sou adepto a banho quente, eu gosto de um banho frio, mas depois, eu tomei um chá quente, um cobertor, um alcochoado maravilhoso, um bom pijama, e lá estava o Galo, deitadão, quente, uma bela de uma televisão, que antigamente olhava na cerca para olhar o vizinho, para poder assistir a televisão dele. Aí hoje se compra nas Casas Bahia a televisão em 60 vezes, tem até consórcio, mas eles nas ruas não podem. O que mais me marcou que perto da rodoviária de Curitiba, ali embaixo da Marquise, acho que ainda é o Banco Bradesco, crianças, dormindo ali embaixo, olha o relento, e vivem do quê? De migalhas. Andando um pouco mais para a frente, eu vi um homem numa lata de lixo, pondo a mão, comendo o que estava dentro do lixo. E ele comia com a vontade, como se estivesse comendo, um almoço maravilhoso, ou uma janta, socou a mão, esfregava no rosto e comia desesperadamente. Como é que eu almoço? Como é que eu deito na Câmara com meus cobertores quentes? Senhoras e senhores, eu lamento dizer que a Prefeitura Municipal de Curitiba, ou seja, quem mais for, não está cumprindo o que é constitucional. não se cumpre exatamente nem o mínimo necessário possível de um percentual de apoio. Não são moradores de ruas, são os jogados na rua. Nós criamos essa história de moradores de rua. Deputado Galo, permite uma parte? Com prazer, excelência, deputado Goura. Agora que o senhor está no horário da liderança, que podemos aparteá-lo. Deputado, quero aproveitar para abenizá-lo, trazer a discussão justamente da população em situação de rua, que aqui em Curitiba a gente tem visto nos últimos anos um acréscimo, claro, devido à miséria, devido à carestia que acomete o Brasil. E quero convidá-lo, deputado, e todos os demais parlamentares, dia 24 de agosto, junto com o Tribunal de Justiça, a gente vai estar fazendo uma audiência pública. Deputado Tadeu Veneri, a Comissão de Direitos Humanos, se o senhor puder também participar, o senhor sempre traz essa temática, essa preocupação, esse olhar humanista e social, para a gente debater, junto com o movimento nacional da população em situação de rua, o que tem que ser feito. E aqui, se o senhor me permitir, uma das discussões, das diretrizes que se coloca, as pessoas estão sem moradia, muitas delas sem apoio da família. então, a grande reivindicação é moradia primeiro, é moradia primeiro. A gente tem que garantir que as pessoas tenham um teto, tenham dignidade, tenham acesso a um banho, tenham acesso à volta à dignidade humana. Então, deputado, mais uma vez, parabenizá-lo, dia 24 de agosto, aqui no Tribunal de Justiça, a gente vai estar fazendo essa audiência pública, junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Excelência, eu agradeço, senão estarei presente porque tem a convenção do PP em Londrina, dia 23, lamento. Mas, Vossa Excelência, é preparadíssimo, junto com o professor doutor Tadeu Veneri. Dito isso, eu quero entrar agora num rápido assunto, eu prometi ao presidente Talento, será rápido, Consegue uma parte, deputado Galo. Pois sim, por favor, deputado Luer, sim, Excelência. Deputado Galo, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por tratar de um assunto tão delicado. fico feliz de ver que nós temos muitos brasileiros e paranaenses que não se conformam com essa situação, porque a partir do momento que nós nos conformarmos com isso, com esses cidadãos que estão à mercê da sociedade, cidadãos vulneráveis, pessoas que tiveram envolvimento com droga, com alcoolismo, crianças abandonadas, aí o ser humano realmente deixa de fazer o seu papel, que é olhar para a sociedade de forma igualitária. E a solução, Vossa Excelência disse bem, a solução é a educação de qualidade, é a educação de qualidade, nós termos uma saúde de qualidade, moradia para dar dignidade para as pessoas, e claro, se a pessoa tiver dignidade, tiver uma moradia, ela vai buscar o emprego. agora, se ela sair lá da rua, mesmo ela sendo qualificada para um emprego e ela buscar um emprego, maltrapilho, como ela está hoje, infelizmente, a nossa sociedade é discriminatória, não vai fornecer esse emprego para o cidadão. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse discurso, por essas colocações, e dizer que é algo que nos preocupa muito, porque realmente tem aumentado muito nos últimos anos. Parabéns pelas colocações, estamos juntos nessa luta que é de todo ser humano, de todos aqueles que são de bom coração e se preocupam com o seu semelhante. Obrigado. Deputado Lécio, é uma honra ouvi-lo. Senhoras e senhores, eu quero entrar no outro assunto e é rápido. Assassinato! Ah, fui falar com o Tadeu Venele a esse respeito. E o Tadeu Venele fez de tudo na comissão da colipresite e vai ser rápido. Era noite, aproximadamente, aos que seis e meia, um jovem vem com a sua moto. Era alcária! Uma blitz da Guarda Municipal de Aralcária. Ele olha, segundo informações do seu pai, que é meu assessor, pô, tô sem documento. Deu uma vazada, deu uma esticada, deu uma acelerada e a Guarda Municipal, boa de tiro, tal! Meteu um balaço nas costas do menino de 21 anos, que acabou ainda com a moto um pouco mais pra frente e caiu, tombou morto. De lá pra cá, nós fomos ouvidos. Eu levei meu assessor ao gabinete do deputado Tadeu Veneri, muito gentil, nos atendeu, procuro fazer de tudo que estava ao seu alcance. Nada a reclamar ao apresado doutor Tadeu Veneri. Mas aí, delegado de Aralcária, você acha que você é dono do mundo, velho? Você sentou em cima, botou, sentou em cima do inquérito policial. a polícia de Aralcária não se manifesta e vou fazer uma denúncia aqui. Segundo informações, há pedidos. A guarda municipal de Aralcária é intocável. Menino de 21 anos deixa uma criança de três meses, a hora deve estar já com um ano e alguma coisinha. E o inquérito policial não sai das barras da polícia. Estamos apurando. Apurando o quê? depois de um ano em Aralcária. Vocês estão apurando o quê? Alô, prefeito de Aralcária. Você acha, prefeito, que você é dono do mundo? Você acha que o menino é assassinado? É jogado numa vala o pai, que é meu assessor, um dos bons assessores que eu tenho? E a polícia de Aralcária, a polícia civil de Aralcária não termina esse inquérito? Por que o inquérito não está sendo terminado? Me responda aí o delegado de Aralcária que eu sei lá quem é e nem quero saber. O que eu quero é que resolvam e solucionem esse inquérito. O menino de 21 anos foi assassinado pela Guarda Municipal de Aralcária. Eu fiquei quietinho. Esperei. Um ano. Um ano. Dois meses. Três meses. E não há solução de um crime onde existem diversas testemunhas. Aliás, o jovem foi acusado de ser bandido. Levantaram a ficha dele. A ficha é limpa. Recente é deixado o exército. E aí, a polícia civil de Aralcária responde. Estamos vendo. Vamos fechar. Vamos fechar o inquérito. Vamos fechar o inquérito. Eu já apelei aqui ao líder do governo, meu prezado deputado Marcel. Nada a ver com o Marcel. Mas ele disse, Galo, vamos tentar conversar sim, vamos tentar levantar. Mas tem que ter influência política numa coisa que é obrigação. Por que que nesse país tem que ser assim? Influência? Tentativa de carteirada? Eu não dou carteirada. A minha carteira de deputado, o meu cachorro comeu a metade. Ela só serve para isso. sei lá nem que cor que tem essa carteira. Nem sei onde está. O que tem aqui é a revolta de ver que nós temos que usar a força política para dizer para o delegado, delegado de Aralcária, cumpra o seu dever, cabra. E quem está falando aqui é o deputado Galo. Não vou quebrar esse tipo de aqui. Parar de bater. Então, o delegado geral, não vou bater, querida. O delegado geral, não adianta tentar falar com o Roquemba que ele não vai me atender. Então, eu apelo ao líder do governo para falar com o doutor Mesquita para ligar para a Aralcária para que peguem e se inquérem e tentem resolver, pelo amor de Deus, que o pai chora todo dia de lembranças de um filho de 21 anos que foi assassinado com um tiro nas costas. Um é bandido. Nunca foi. Senhor presidente, desculpe, eu às vezes saio da casinha, mas é revolta. Vida longa e ao nosso grande comentarista, deputado Romanelli. Salve. Pela liderança do PT, deputado Tadeu Veneri. Antes da fala do deputado Tadeu, eu vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura de uma mensagem do governo que acaba de chegar à casa. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, o governador do Paraná do Estado, Carlos Massa, Ratinho Júnior, encaminhou a esse Poder Legislativo a mensagem número 56, onde nos termos constitucionais ele submete um projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação da exploração do transporte ferroviário no Estado do Paraná. Será, obviamente, analisado nas comissões temáticas da casa o tema de relevância para o Paraná. A palavra deputado Tadeu. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, bom dia. Senhor presidente, antes de eu iniciar aqui, só quero dar um comunicado a essa casa. Ontem foi feita uma audiência no agrado do instrumento 0067562 2028.16 que é sobre as escolas cívico-militares e nós entramos a PP, eu sou também parte da causa, nós entramos com o agravo do instrumento pela forma como foi feita a consulta. Era para ser julgado ontem e não foi, a sessão foi até as 21 horas aqui na sexta Câmara do Tribunal de Justiça, mas foi adiado o julgamento. Por que nós entramos com esse agravo? Porque nós sabemos como foram feitas, deputado Goura, as consultas durante o período em que as escolas que estavam elencadas como sendo escolas que possivelmente estariam no regime cívico-militar fizeram a consulta praticamente de um dia para outro, sem que a comunidade escolar fosse comunicada, sem que os professores e funcionários na maioria absoluta soubessem o que significava a escola cívico-militar, com uma votação feita de forma aberta, ou seja, não havia voto, privacidade do voto, em frente aos que estavam votando ficava um responsável pelo núcleo, os professores que eram contrários não podiam entrar nas salas, então é um processo totalmente viciado e nós fizemos esse questionamento porque nós entendemos que todo o processo deveria ser suspenso, eu falei isso inclusive quando aqui era o líder, o deputado Rosenbach, que deveria haver um processo de revisitar, rever esse processo quando por mais de um ano não houvesse interessados em diretor ou monitor nas escolas cívico-militares, é sabido que das 199 escolas hoje nós só temos 56, 58 que tem, aliás agora teremos mais porque a figura do diretor e do monitor se limita apenas à parte disciplina, não há mais nenhuma outra atribuição que não seja disciplina, com todas as situações que muitas vezes nós temos visto, uma delas foi agora recente, de um diretor pegando o aluno pelo pescoço e levando o aluno pelo pescoço, coisa que nós sabemos que não é o método que se adequa à educação e não é o método que se adequa principalmente a esse tipo de faixa etária. Mas eu cumprimento aqui o doutor Ludmar Rafaim que fez a sustentação, nós estamos aguardando aqui a próxima etapa desse julgamento, lembrando que tanto nós tínhamos razão, deputado Requião, que a lei foi mudada, a própria lei foi, a primeira mudança da lei foi essa com relação à consulta, a segunda foi aquela que diz que ao invés de pagar diárias vão pagar agora a gratificação e aí cabe só uma, talvez um alerta para os policiais que estão hoje na reserva e que assumem as escolas cívico-militares, coisa que não foi feita. Quando você tem um, já tem uma remuneração, no caso tem uma aposentadoria, e recebe uma outra remuneração em si de imposto de renda, coisa que não acontecia, coronel, de quando era pagamento de diárias. Tem muitos policiais que não estão sendo alertados e que ao término do ano vão receber uma conta de imposto de renda muito maior do que imaginam. Isso será uma situação muito desagradável, porque as pessoas vão, que hoje só pagavam impostos, relativamente pouco imposto, falei isso inclusive, aliás, o advogado do deputado Fruit também alertou isso, recebiam um determinado valor, agora como tem uma segunda remuneração, e eu falo isso porque eu sou aposentado do INSS, R$ 3.882,00 por mês, e eu pago mais imposto pelo INSS do que pagaria se fosse só aqui, porque é uma segunda remuneração, ela incide sobre todo o valor recebido. e me parece que é preciso alertar os policiais que queiram e que se habilitem para serem monitores ou diretores. Mas dito isso, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma ponderação a respeito de um projeto que o presidente Jair Bolsonaro enviou à Câmara Federal, o projeto de lei que pretende, o projeto de lei IPL 1583-2022, ele acaba com a obrigatoriedade do Estado brasileiro de destinar o dinheiro do pré-sal para a educação e saúde. Isso faz com que o governo, de uma tacada só, consiga arrecadar 400 bilhões de reais que são os valores do fundo. Nós temos o fundo do pré-sal, todos conhecem aqui, o fundo do pré-sal foi criado em 2010 no governo do ex-presidente Lula e com isso, nós com essa mudança, como eu falei, são 398 milhões de reais para gastar, como bem entender, isso há pouco mais de 60, 70 dias das eleições. Ontem, era para ser votado esse projeto, o deputado Requião me informou que não foi votado porque houve um ataque de hacker, que não é só no Tribunal de Contas, deputado Homero, houve um ataque de hacker no sistema do Congresso Nacional, aliás, o deputado Homero ontem pontuou e já soube também que o Tribunal de Contas voltou desde maio, não estava com o seu site no ar, voltou agora a operar. E de quebra, esse PL, que muda toda a lei do petróleo, que é a lei 12.734 de 2012, de quebra, o PL autoriza a União a vender toda a parcela a qual ela tem direito sobre o petróleo extraído do pré-sal no regime de partilha. aspas, o que Bolsonaro propõe é que ele possa vender toda a produção futura, adiantar esse dinheiro e financiar coisas que não se sabe quais são, mas certamente num ano como esse tem muita relação com a reeleição, se isso for votado. Eu particularmente espero que não seja e acredito que não será votado até porque o Congresso votou ontem a LDO e entra agora num processo muito mais voltado para as eleições de outubro do que propriamente para outra pauta. e ao votar a LDO inclusive vai liberar para aqueles que são como o deputado Miqueleto aqui e os outros deputados são ligados à agricultura sabem que talvez agora liberem o plano safra. O plano safra foi anunciado há 15 dias 390 bilhões de reais só que até agora não se sabia de onde sairia o dinheiro. Foi anunciado foi dito que ia sair o dinheiro e nós já estamos com 15, 20 dias quem trabalha com agricultura não é o meu caso mas quem conhece eu conheço a agricultura por conta de trabalhar no Banco do Brasil no crédito agrícola e nós sabemos que nesses 15, 20 ou 30 dias se não houver plantio se atrasar o plantio e principalmente na região sul e na região parte da região sudeste haverá um grande problema nesta safra que é a safra de milho que inicia agora os deputados que aqui do Campo Morão o deputado conhece bem essa realidade porque é uma região agrícola e nós teremos um grande problema os bancos já receberam os recursos ou seja já foi destinado quanto irá para cada banco mas não receberam ainda qual é a fonte como que o governo vai equalizar porque o plano safra na verdade só é uma parte daquilo que o governo paga como subsídio para fazer a diferença do juro selic ou seja tem a taxa selic que o banco cobra e o governo federal faz um dinheiro coloca um dinheiro a mais para que essa taxa fique menor para o crédito agrícola 15 dias atrás anunciaram hoje 16 até agora o dinheiro não saiu hoje é quarta-feira se não sair até segunda-feira nós estaríamos com 20 dias deputada Cristina 20, 22, 23 dias 25 dias e quem trabalha com agricultura sabe a diferença é que faz um mês no período de plantio então nós poderíamos além dos problemas que tivemos no ano passado deputado Miqueleto com a safra de milho com toda a seca e depois aquelas duas geadas muito fortes espero que nós não tenhamos esse ano esse problema mas feitos e parentes volto ao que me traz aqui durante essa terça-feira nós deveríamos ter sido deveria ter sido votado e felizmente não foi a CNTE fez um um balanço do que significa retirar esse valor e vender toda a produção futura toda a produção futura do pré-sal estão retirando da educação caso esse projeto do presidente Bolsonaro venha a ser aprovado 200 bilhões de reais que deveriam ser editado a educação saúde ciência tecnologia cultura esporte meio ambiente não bastasse toda a tragédia que nós já estamos vivendo nós acabamos tendo algumas vezes mais surpresas e surpresas extremamente desagradáveis esta neste último período esta é apenas uma de muitas perdas da educação professor Lemos segundo os estudos do professor Nelson Amaral da Universidade Federal de Goiás entre 2014 e 2021 o Ministério da Educação perdeu 37,7 bilhões em receitas considerando apenas os efeitos da emenda constitucional 95 que é o teto de gastos que congelou por 20 anos 37 bilhões aí a gente começa a entender porque que as escolas estão caindo nos pedaços porque que as universidades não tem às vezes como aqui no caso do Paraná e mesmo na Universidade Federal não tem sequer papel papel sulfite esse papel para fazer cópias não existe em 2021 o MEC sofreu um corte de 1,55 bilhões de reais no sustamento reduzido frente aos anos anteriores que já são mais de 5 bilhões as sobras dos recursos não aplicados pelo Ministério especialmente em ações de colaboração com estados e municípios pelo menos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação então é uma situação muito caótica senhor presidente e que eu particularmente acho que nós aqui na Assembleia Legislativa temos que acompanhar porque isso não vai impactar apenas e já seria muito as universidades federais os institutos federais ele vai impactar diretamente para os municípios no repasse que é feito para esses municípios então nós entendemos que a pessoa defender o Fundo Social do pré-sal é lutar pela recomposição das perdas de impostos é impedir que os postos de petróleo e gás ainda não explorados da camada pré-sal sejam privatizados e manter a exploração da Petrobras no pré-sal espero que isso seja bandeira para todos os candidatos independente dos seus partidos nesta eleição que será feita dia 3 de outubro porque este sem dúvida nenhuma é um tema que vai além dos partidos é soberania nacional obrigado senhor presidente e senhores deputados eu registro a presença na casa dos vereadores de Barracão Cabo Belan e Jussier por solicitação do deputado Coronel Li sejam bem vindos na liderança da oposição deputado Requião Filho Presidente prezados colegas eu escutei uma anedota uma conversa de corredor a rádio corredor lá do palácio Iguaçu me contava que o nosso governador soldado Adriano andava muito bravo pelos corredores e esbravejou para um assessor dele eu não aguento mais isso não para de me atrapalhar e o assessor preocupado falou mas o que querido governador Juninho o que lhe atrapalha que eu posso lhe ajudar ele falou a realidade a realidade tem me atrapalhado muito e a realidade no Paraná realmente atrapalha o governo agora que acabaram as propagandas e o que eu quero dizer com isso nós tivemos ontem aqui um minuto de silêncio pelas vidas dos PMs Fabiano Sobrinho e Ramon Pastor Igular soldado Fruite pediu isso para nós meu amigo soldado Fruite você sabia que a estrada boiadeira foi inaugurada com pompas e circunstâncias há poucos dias no Paraná teve foto teve deputado convidado teve discurso teve aparato de segurança fizeram a festa uma inauguração pré-eleitoral por que pré-eleitoral? porque a obra não estava concluída meu amigo Goura a menos de oito quilômetros da onde foi feita a festa acaba o asfalto e foi aonde os nossos policiais se acidentaram a culpa não é diretamente do governador meu amigo Marcelo Miqueleto mas a culpa é da preocupação com a festa sem a preocupação com a realidade a propaganda foi feita e estava linda deputado Amabel mas o fim das obras onde acaba o asfalto não estava sinalizado não tinham avisos foram esses dois nobres policiais militares que sofreram um acidente e um acidente nada mais é do que um acidente fatal triste mas um acidente não é culpa de ninguém mas poderia ter sido evitado se nós tivéssemos como Estado do Paraná nos preocupado com a realidade além da festa além da propaganda a estrada acabava do nada assim como acabou o governo Ratinho com o fim da propaganda de repente sem nenhum aviso sem nenhuma informação tínhamos um degrau e uma estrada de terra de areia que custou a vida de dois policiais deputado Romanelli poderia ter sido a minha poderia ter sido a sua que assim como eu e alguns outros deputados roda bastante de carro o Paraná e por diversas regiões não tinha aviso uma irresponsabilidade não tinha sequer uma sinalização dizendo a estrada acaba e isso está sendo mostrado nas redes sociais de populares da região e o Moarama News coloca isso um blog da região de forma bem clara a minha avó me dizia eu muito jovem namorando queria casar estava lá apaixonado inclusive Romanelli foi posteriormente ao meu casamento e ela me dizia meu filho quando você casar lembre-se existe o depois da festa depois da festa tem que morar junto depois da festa tem que lavar roupa depois da festa tem que pagar boleto depois da festa você tem que fazer o casamento funcionar Juninho se preocupou só até a festa da posse esqueceu que tinha que pagar boleto que tinha que fazer as coisas acontecer que tinha que governar o estado do Paraná e assim tem sido inaugurações festas tudo muito lindo mas a realidade na hora de pagar os boletos o governador não está presente e isso custou a vida de dois policiais e isso tem sido assim em diversas áreas do governo do Paraná muita espuma para pouco chope não funciona e nós temos que trazer essa realidade à tona meu colega deputado Fruitt vamos além da propaganda vamos à realidade que tanto atrapalha a vida do governador o preço da água e da luz o abandono dos agricultores a cobrança de impostos dos pequenos e micro empresários paranaenses o abandono total à indústria paranaense com benesses incríveis para grandes empresas multinacionais e fiscal na porta dos nossos industriais paranaenses o estado que um dia já foi modelo um estado um dia que já foi exemplo a ser seguido pelo Brasil um estado um dia que orgulhava os paranaenses hoje se encerra na festa e se encerra na propaganda mas como todo casamento que não tem reciprocidade este governo chega um fim tenho certeza que o Paraná irá se divorciar desse pessoal tão preocupado com a festa com a rede social com os likes e tão pouco preocupado em devolver ao povo do Paraná aquilo que lhe foi dado lhe foi confiado o voto lhe foi dado um voto de confiança para trabalhar para fazer para acontecer e o Paraná só fez propaganda nos últimos anos e essa preocupação com a propaganda apenas custou a vida de dois policiais e eu digo poderia ter sido a vida de qualquer um de nós temos que nos preocupar com a realidade e é a realidade que anda atrapalhando este governo era isso senhor presidente obrigado registro a presença das nossas vereadoras de Guaíra Carina Bach Cristiane Giancarelli Mirelli Seito Leite e da assessora jurídica Luana Caroline por solicitação deputado Galo a quem nos associamos sejam bem-vindas aqui a nossa casa da mesma forma do secretário de planejamento céu azul senhor Eliezar José Brizola do procurador jurídico Danilo Lazzarotto Júnior do diretor tributário Gessenei Bepler e do vereador de Pérola do Oeste Rodrigo Fritzin e esposa Juliana por solicitação deputado Luiz Fernando Guerra sejam bem-vindos com a palavra deputado Marcel Miqueleto senhor presidente senhoras e senhores deputados também quero aqui fazer uma saudação às nossas vereadoras de Guaíra vereadores dos municípios vizinhos que fazem aqui presente também tem vereadores aqui de São Miguel do Iguaçu prefeitos vi aqui o presidente também da EMI Rios então também a nossa saudação a toda bancada do legislativo municipal olha eu até não ia fazer o discurso aqui mas eu fico impressionado de ver pessoas que falam do Paraná apenas ouvindo os blogs jornais não saem daqui dessa casa para andar o Paraná eu já disse aqui alguns dias atrás coloca uma butina no pé e anda o Paraná gente pelo amor de Deus e aí fazem discurso aqui querem trazer retóricas trazer para campanha política deputado Requião filho vai lá na estrada boiadeira pelo amor de Deus coisa que seu pai não conseguiu fazer nós entregamos eu estive lá no dia vossa excelência tem que cuidar quando fala aqui são alguns lotes que foram entregues aquilo que está de responsabilidade do estado está pavimentada está entregue aí vossa excelência vem aqui agora tentar jogar nas costas do governador Ratio juro que a culpa dele da morte dos policiais pelo amor de Deus gente para de ver blog tendencioso pega sua caminhoneta e vai andar lá e vai passar lá na estrada boiadeira que está construída coisa que seu pai com três mandatos de governador não fez não teve capacidade para isso não acabou com o pedágio não abaixou já perdeu duas eleições novamente venho dizer aqui para vossa excelência para de viver nessa bolha nem o pessoal do PT fala do seu seu pai não fazem defesa então assim eu não entendo eu já pedi essa semana passada vamos ter responsabilidade vamos ter cautela vamos falar para a população com a verdade é isso que precisa quantas obras estruturantes estão acontecendo nesse governo três anos e meio de governo obras tiradas do papel há décadas décadas coisas que não fizeram no passado e a gente vem aqui ver deputados tentar jogar nas costas deputado Jonas vossa excelência que conhece a realidade daquela região a importância da estrada boiadeira para gerar progresso riqueza desenvolvimento para o noroeste porque tem gente aqui que se diz deputado que se fala e que conhece o estado e viveu a vida inteira dentro de palácio a vida inteira mamando na teta do povo paranaense e agora quer fazer retórica política porque não conhece o estado vai visitar a obra da boiadeira nós estivemos lá importante trecho leia mais peça para assessoria te orientar melhor são lotes e o lote que está o governo do estado está implantada pavimentada e entregue agora falta um outro pedaço que é o denite que tem que fazer ao governo federal não coloque nas costas do governador algo que vossa excelência nem sabe o que está falando nem sabe o que está falando fica ouvindo o blog e daí a gente tem que vir aqui trazer a verdade e fazer esse contraponto e mostrar mais uma vez que vossa excelência tem que caminhar o estado põe uma botina no pé vai conversar com o povo paranaense e a realidade é outra a realidade é outra vossa excelência seu pai está fazendo um grande esforço para novamente deixar vossa excelência aqui na Assembleia Legislativa porque eu vou até te dizer deputado Requião Filho vossa excelência que deveria estar disputando o cargo contra o governador Ratinho Júnior não seu pai que já está em casa e depois de duas eleições o povo paranaense pediu para ficar lá vossa excelência que deveria sim sair dessa casa andar o Paraná e disputar eleição contra um outro jovem que é isso que vossa excelência não consegue fazer e fica aqui fazendo retórica mentirosa e tentando colocar nas costas do governador algo que vossa excelência não sabe e não conhece porque vossa excelência só fica aqui a vida inteira dentro dos palácios e não conhece o estado do Paraná não minta para a população paranaense e depois não faça os seus videozinhos cortando aqui para colocar no Instagram para tentar mudar aquilo que o povo da região do Noroeste conhece e sabe passe lá e vai lá e pergunte para o povo do Noroeste se a estrada da boiadeira não é bom para avançar melhorar a vida daquele povo que está lá é que vossa excelência não anda o Paraná não conhece e faz retórica aqui mentirosa não é do governo do estado o problema daquele trecho que está faltando aonde é do governo do estado está pavimentado entregue e eu estive na inauguração depois de 50 anos governadores que não tiveram a capacidade de fazer o governador Ratinho Júnior com o governo federal Itaipu realizou esse sonho do Noroeste tão importante para o estado do Paraná era isso que eu queria dizer presidente Traiano obrigado projetos que necessitem apoiamento um projeto de lei de autoria do deputado Tercilio Turini insere no calendário oficial de eventos turísticos do estado do Paraná a festa de São Pedro do Deizinho do Vermelho no município de Rolândia deputados que apoiam que estão apoiados ordem do dia cinco redações finais faremos votação simbólica item número um redação final do projeto de lei 578 item número 2 redação final do projeto de lei 608 item número 3 redação final do projeto de lei 87 item número 4 redação final do projeto de lei 206 item número 5 redação final do projeto de lei número 5 deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado item número 6 terceira discussão do projeto de lei 385 autoria deputado soldado soldado frute obriga as empresas que desejam contratar com o estado do Paraná suas autarquias empresas públicas e fundações a comprovar o cumprimento das leis e decretos do que concerna a inclusão do aprendiz vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral aprovado em segunda discussão em discussão em votação como encaminham votos líderes oposição pede voto sim a liderança do governo também pede voto sim presidente enquanto aguardamos a votação o deputado homero está convidando todos os deputados para sexta-feira estar em Maringá comemorar o seu aniversário num grande evento que ele vai promover em Maringá estão todos convidados senhor presidente meu aniversário sexta-feira mas nós vamos fazer comemoração hoje e amanhã agradeço muito pela lembrança e pela brincadeira e farei 39 anos tenho receio até da lei eleitoral de anunciar isso aí ao vivo mas só estrada de chão presidente só estrada de chão eu só vou se o Romanelli for senão eu não vou estarei presente com certeza absoluta levar um bolinho inclusive o fruit independente pede o voto sim também é a bancada independente é os independentes pediram voto sim aqui só lembrando os independentes do fruit bancada independente é sim sim aí não tem independência não todo mundo sim senão o bicho vai pegar votação encerrada trinta e três votos está aprovado o substitutivo geral eu solicito ao segundo ao primeiro secretário que faça a leitura de duas mensagens que acabam de chegar aqui a casa também senhor presidente nós recebemos aqui da governadoria duas mensagens que foram assinadas pelo governador do estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Júnior mensagem número 57 que nos termos constitucionais submete a deliberação de vossas excelências o texto e projeto de lei que altera dispositivos da lei 16.575 de 2010 que dispõe sobre a destinação e missão da polícia militar do estado do Paraná bem como trata da estrutura organizacional suas atribuições e das outras providências o objetivo da proposta é a elevação em nível de órgão de direção da academia policial militar do Guatupê considerando a condição de escola superior da polícia militar a outra mensagem senhor presidente mensagem número 58 também assinada digitalmente pelo seu excelência o governador do estado Carlos Massa Ratinho Júnior nos mesmos termos da constituição dos artigos 65 e 66 submete a deliberação projeto de lei complementar que visa indicar que visa indicador indicador que fixa melhor dizendo indicadores de apuração do índice de participação dos municípios IPM na cota a parte do ICMS a proposta decorre das alterações promovidas pela emenda constitucional federal número 108 de 2020 que alterou o parágrafo único do inciso 2 do artigo 158 da constituição federal de 88 de 1988 que estabelece os critérios para distribuição da referida cota a parte e aí segue é o novo Fundeb que obviamente essa casa deverá apreciar e é um tema da maior relevância apenas deixa eu ver uma coisa aqui se não veio foi esse projeto a mensagem número 58 ela traz em função da relevância do tema e como o prazo nosso é 26 de agosto traz o pedido em regime de urgência que é constitucional em relação a da academia polícia militar não há regime de urgência então seguimos em frente senhor presidente registro a presença da casa dos vereadores de Goiari Fabiano Barbosa e Fábio Plaza por solicitação deputados Adriano José presidente pela ordem Galo pela ordem deputado Galo é rápido hoje é o dia internacional do rock grato dia internacional do que o rock eu pensei que era do Vitor Rock excelência item número 7 segunda discussão do projeto de lei 413 autoria deputado soldado Adriano José dispõe sobre o exercício da função de piloto de aeronaves operados pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros do Paraná pelos praças da polícia militar e do corpo de bombeiros do Paraná para encaminhar senhor presidente vamos submeter ao voto substitutivo geral para encaminhar deputado soldado Adriano soldado Adriano senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados subo aqui para falar sobre a segunda votação do PL 413 2020 que estabelece a função de piloto de aeronaves a ser exercido pelos praças da polícia militar do estado do Paraná dizer que nesse projeto de lei não há quebra de hierarquia porque os nossos oficiais eles podem continuar sendo o comandante de qualquer operação que estiver sendo realizado o que precisar é ser realizada da forma como já ocorre hoje que hoje quem que pilota quem que dirige uma viatura da polícia militar é um praça o praça pilota a viatura ele dirige ele é o motorista da viatura e o comandante o oficial sempre está ali ao lado no caso do piloto o praça pode ser o piloto e o oficial nada impede de ser o comandante para realizar as nossas operações hoje dentro da estrutura militar quando a gente visita os municípios de um porte menor os praças já estão comandando operações por quê? porque são eles que comandam um destacamento senhores deputados senhoras deputadas quando forem visitar os municípios das bases dos senhores tenham por curiosidade visitar um destacamento da polícia lá estará um soldado ou um cabo ou um sargento ou até mesmo um subtenente o destacamento que tiver polícia hoje não há nenhuma lei federal e nenhuma lei estadual que impeça o praça de ser piloto de aeronave lembrando que os praças eles têm esse direito por quê? porque eles cumprem tudo o que é exigido pela agência nacional de aviação civil eles pagam o curso teórico do próprio bolso eles adquirem as horas voo necessárias e exigidas pela ANAC eles também pagam do bolso então eles têm todos os requisitos para poder ser piloto de aeronave dizer que há um entendimento hoje dentro do governo para que os nossos praças sejam valorizados líder Marcelo Miqueleto e isso já começou a acontecer dentro do governo e para que os praças sejam valorizados nós não precisamos desvalorizar os nossos oficiais apenas então somente fazer justiça e esse projeto de lei eu acredito que ele vem justamente para fazer justiça ontem no debate aqui de ideias que é aceito foi falado pelo parlamentar coronel Lee não coloque palavra na minha boca soldado meio que me inferiorizando soldado meio que me diminuindo quero dizer que eu tenho o maior orgulho de ser um soldado da polícia militar aqui dentro não é um quartel da polícia aqui dentro somos todos iguais o meu voto é igual o voto de todos aqui e eu sempre procurei desde o meu primeiro dia de mandato respeitar todos muitas vezes divergimos de pensamentos aqui dentro isso é normal em uma democracia mas o que jamais pode acontecer é a gente se desrespeitar no campo pessoal por isso eu peço por questão de justiça dentro da polícia militar do estado do Paraná o voto sim a esse brilhante projeto que foi construído e na data de ontem foi votado pela maioria dos parlamentares aqui nessa casa senhor presidente para encaminhar presidente coronel Lee para encaminhar deputado coronel Lee senhor presidente senhores deputados eu realmente falei isso deputado soldado Adriano eu cortei a minha fala porque eu ia chamar de soldado fruit eu me enganei daí eu cortei eu não lembrava o seu nome na hora é por isso que eu falei isso eu ia chamar você o senhor de fruit é por isso simples quanto a injustiça senhor presidente a injustiça que fala que os praças não podem pilotar e o deputado nobre deputado soldado Adriano ele está simplesmente enganando os senhores porque a ANAC não tem nada a ver com as instituições militares nada não é a ANAC que nós obedecemos nós militares que as forças armadas obedecem é uma outra situação nós temos que que admitir senhores que pelo menos um terço da escola de oficiais pelo menos um terço ele é formado de praças são os praças da nossa corporação que entraram na nossa nosso campo no qual é o nosso quadro combatentes nós somos da infantaria esse quadro de combatente de infantaria senhores vou repetir ele é composto de pelo menos um terço todo ano todo ano a nossa tropa ingressa nesse nesse quadro tem outros quadros oficiais médicos oficiais bioquímicos dentista veterinário tem vários de administração então são vários campos para entrar na polícia militar nós não queremos que uma instituição de quase 170 anos se dobre aos caprichos de uma pessoa nós temos uma tradição não somente tradição eu trouxe ontem vários aspectos jurídicos vou trazer e trouxe aspectos técnicos vou lhe trazer outros aspectos técnicos agora a saber um especialista nós temos que ouvir especialistas militares eu acho que nesse recinto eu posso me incluir nesse especialista eu fui subcomandante da Choque do Paraná e fui comandante do BOP então as maiores forças operacionais militares do Estado eu fui comandante então nós sabemos o que estamos falando senhores nós podemos quebrar a espinha dorsal da nossa corporação tecnicamente eu lhe expliquei já não vou ser repetitivo eu vou explicar para os senhores porque que um tanque de guerra um blindado de guerra um tanque ele é ele é comandado por um sargento porque que uma linha de blindados de tanques do exército eles podem ser comandados por um sargento porque senhores porque ele está na terra ele tem tempo hábil para pedir informações para pedir autorização para ele pedir orientações de seus superiores uma aeronave senhores não tem tempo para isso uma aeronave em combate não tem tempo ele é um comandante supremo acabei de falar para os senhores falei ontem fui falar hoje um comandante de aeronave ele é o comandante supremo da aeronave e das operações terrestres como é que nós vamos colocar um soldado por mais capacidade eu não tenho capacidade eu não tenho nem formação para pilotar e sou um coronel mas um soldado ele tem nós sabemos pela ANAC ele está formado mas nós temos uma coisa chamada de hierarquia disciplina como é que ele vai comandar as operações se tem um coronel lá embaixo se tem um tenente lá embaixo então nós temos muitas outras situações é por isso que um blindado também uma linha de blindados de tanques pode ser comandado por um praça o deputado soldado Adriano acabou de falar como que viatura o soldado dirige sim é outra coisa não confundam ele está subestimando a inteligência dos senhores e da nossa tropa a nossa tropa quando ele fala que a nossa tropa está contra isso não está eles não são tão assim limitados vou dar outro exemplo senhores porque que uma linha de blindados do BOP do Rio de Janeiro ele é comandado por um oficial superior porque não pode ser comandado por um soldado simples quando ele sobe naquele morro as operações são outras e ninguém questiona isso ninguém questiona esse poderio então senhores operações terrestres é uma coisa operações aéreas é outra infelizmente senhor presidente aqui nós não nós não conseguimos aí um êxito para com a nossa emenda nós temos que dividir senhores uma coisa é transportar pessoas e transportar carga isto pode ser qualquer piloto inclusive os civis outra coisa são operações aéreas ontem mesmo estava aqui o deputado Caputo ele não está aqui ele falou para mim ontem ele veio contar que o o pai eu acho que o avô dele que participou da força aérea da acho que da Itália acho que ele é italiano ali diz que lá ele era sub-oficial sub-tenente mas os pilotos militares daquele país é somente de capitão para cima simples porque operações aéreas nós senhores nós vamos ser lembrados nós daqui dessa casa de leis vamos ser lembrados porque existe uma coisa que fala autoridade versus responsabilidade nós aqui temos autoridade para fazer leis sim temos autoridade mas nós não temos a responsabilidade do que vai acontecer ali na frente e nós vamos ser lembrados disso senhores eu estou fazendo a minha parte quando eles falam muito se prega aqui inclusive vou colocar nome pelo soldado Adriano José nosso deputado aqui ele prega muito oficial contra praças senhores isso é uma coisa eleitoreira ou é a minha a minha fala eleitoreira tem quantos coronéis no Paraná senhores vinte vinte homens são coronéis eu quero voto de vinte homens eu estou explicando senhores o que vai estar acontecendo o que vai acontecer com a sua polícia militar não é a minha é a sua obrigado presidente presidente para encaminhar para encaminhar deputado evandro senhor presidente eu quero contribuir com o debate e eu assim fico satisfeito quando a gente tem um debate de pros e contras e ouve as partes e de maneira respeitosa como foi agora feito pelo deputado coronel Lee como foi feito também pelo deputado sorado Adriano qual contribuição eu quero dar quando o projeto chegou na CCJ ele tinha um texto nós fizemos uma alteração nesse texto por meio de um substitutivo geral e foi tirado aquela obrigatoriedade de que estava implícita no texto de como isso se daria então parecia sim invadir a competência e nós falamos de constitucionalidade de ontem mas o texto que foi apresentado eu queria só tranquilizar alguns deputados e o próprio deputado coronel Lee eu aceito claro o contraditório só quero pedir para os deputados um pouquinho de silêncio porque o texto que nós apresentamos é um texto assim esta lei assegura que percentual de vagas destinadas ao exercício da função de piloto de aviões e helicópteros operados pela polícia militar do Paraná e pelo corpo de bombeiros sejam preenchidos por praças devidamente habilitados segundo as exigências da agência nacional de aviação civil e demais regulamentos do comando geral da polícia militar regulamentos aplicáveis então assim nós tomamos o cuidado de que no parágrafo único diz o seguinte ato do comando geral da polícia militar estabelecerá qual será esse percentual de vagas e a que se refere o capto do presente artigo a ser preenchido pelos praças então nós deixamos há critério sob responsabilidade do comando geral da polícia militar estabelecer que percentual de praça seria isso e além disso somamos deputado Romanelli as regras que seriam colocadas pelo comando geral em relação a essa inclusão dos praças podendo pilotar aeronaves podendo exercer a função de piloto de aviões e helicópteros então eu só queria deixar claro que o respeito à hierarquia a decisão do comando geral de estabelecer esse percentual foi resguardada foi preservada no projeto e além do mais se o comando geral quiser colocar outros critérios ainda demais critérios ele pode colocar então assim eu penso que o texto da maneira que está ele obedece ele dialoga com a característica especificidade da polícia militar preserva isso e não agride essa hierarquia que é a preocupação que está sendo colocada aqui esse é o meu ponto de vista aceito o contraditório mas eu penso que nós podemos votar sim com tranquilidade votando senhores deputados mais uma vez quero aqui dizer aos deputados entendendo todo esse debate eu quero novamente deixar a bancada da base livre para poder fazer a sua votação então está liberado aí a bancada para fazer os seus votos a oposição pede voto sim senhor presidente solicito a ajuda do pessoal da informática por gentileza como voto o deputado delegado fernando anibeli neto doutor batista hélio rush francisco bire deputado guerra votou o 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 Votação encerrada. 31 sim, 2 não, 3 abstenções. Está aprovado o projeto ou substitutivo geral, melhor dizendo. Os itens 8 e 9 faremos votação agrupada, por serem matérias correlatas, em discussão, em votação, votando, como encaminho votos líderes. A oposição pede voto favorável. Liderança também do governo pede voto sim, presidente. Votação encerrada, senhores deputados. 34 votos. Estão aprovados os projetos. Item número 10, primeira discussão do projeto de lei 410, autoria do deputado Gilberto Ribeiro. Institui o dia estadual da mulher cristã, ser comemorada no almeno primeiro domingo do mês de março. É em discussão, é em votação, como encaminho votos líderes. A liderança do governo pede voto sim, presidente. A oposição encaminha votos sim, senhor presidente. Obrigado. Presidente, estou conseguindo votar. Seu voto é sim, deputado Mauro. É sim. Deputado Guerra, seu voto, por favor, Jaco Voss. Romero, terceiro jogador de Mário Bross. Votação encerrada. 35 votos, está aprovado o projeto. Item número 11, primeira discussão do projeto de lei 662, autoria da deputada Cristina Silvestre. Altera a lei número 20.234, de 4 de junho de 2020, que institui a campanha estadual 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Em discussão. Em votação, votando, como encaminha votos líderes. A liderança do governo pede o voto sim, presidente. Sr. Presidente, a oposição também encaminha votos sim. ... ... ... ... Como vota o deputado soldado Adriano José? Votação encerrada. 36 votos. Está aprovado o projeto, o item número 12. Primeira discussão do projeto de lei 257. Autoria Poder Executivo. Altera dispositivo da lei 12.243, de 3 de agosto de 1998, que considera áreas especiais de interesse turístico e locais de interesse turístico, áreas e localidades situadas nos municípios de Antonina, Guaracaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Goura. Senhor presidente, apresados deputados e deputadas, já adianto que o nosso encaminhamento da bancada de oposição é contrário ao presente projeto, PL 257-2022, que altera atribuições do colite, o Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral do Estado do Paraná. Eu não peço apenas o voto contrário da nossa diminuta, mas orgulhosa, bancada de oposição, mas peço o voto contrário de todos os parlamentares. A proposta do governo do Estado, eu leio, ela diz que o colite teria como prerrogativa manifestar-se previamente por sua secretaria executiva sobre projetos urbanísticos e de edificações com três ou mais pavimentos. Nós entendemos, senhor presidente, que essa é uma proposta inconstitucional. É uma proposta que enfraquece os mecanismos de participação, que enfraquece os conselhos, e aqui a gente está falando de um conselho muito importante, que se há críticas ao colite, se existem problemas na sua atuação, que esses problemas sejam corrigidos. Mas não é possível que apenas, deputado Tadeu Veneri, o secretário executivo tenha o poder de deliberar sozinho sobre essas questões. Entendemos que o conselho como um todo deve, sim, ser ouvido. O conselho e todos os conselhos são meios pelos quais a população pode, deputado Bazano, exercer a sua participação, o seu poder também de decisão. Pode influenciar as políticas públicas. E a proposta do governo segue em regime de urgência. Ela foi protocolada dia 13 de junho. Ontem tivemos a discussão na Comissão de Meio Ambiente e fazemos aqui o pedido também, que não foi totalmente atendido, de que o projeto fosse discutido em outras comissões. Ele apenas passou pela Comissão de Turismo, deputado Frutti, que a preside, pelo Meio Ambiente, mas também outras comissões já estão previstas e não foram atendidas. Em especial, nós entendemos que a Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa e Assuntos Municipais seria uma comissão importante que esse projeto deveria tramitar. Entendemos também que aqui, como eu disse, no fundamento da nossa Constituição Federal, que fala do exercício da cidadania, no exercício direto do poder pelo povo, também previsto e normatizado pelo Estatuto das Cidades, o projeto em si fere essa prerrogativa. Também a desobediência aos princípios constitucionais da administração pública, a legalidade, a publicidade e a eficiência. E também, senhor presidente, é uma proposta absolutamente arbitrária. Vamos discutir o mérito na sequência, mas não se fala em nenhum momento por que isso está sendo colocado. O projeto não foi discutido pelo próprio Conselho, não foi discutido pelas pessoas que participam, pelos conselheiros. E o Pleno do Colite aprovou por unanimidade pela manutenção do Conselho na sua forma deliberativa, consultiva e normativa, conforme registrado em ata na sua 72ª reunião ordinária. Também, senhor presidente, a contrariedade às normas que criaram e definem as atribuições do próprio Conselho, são os decretos estaduais 4605 e 7948, a afronta ao decreto federal 5.300, que regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, também a lei da Mata Atlântica. Senhor presidente, nós sabemos que o governador Ratinho Júnior, desde o início, já falei em plenário, pretendia enfraquecer o colite, e agora, no final do ano, no final do seu mandato, a gente está vendo esse projeto de lei tramitando de forma apressada aqui na Assembleia. Fazemos um pedido, deputado Marcel, líder do governo, que esse projeto possa ser amplamente discutido com os conselheiros, com a sociedade civil, com os municípios do litoral. E lembrando também, o próprio Conselho é presidido pela CEDESTE, pelo órgão ambiental. A gente tem a presença das prefeituras no Conselho, a gente tem um Conselho que é representado majoritariamente por órgãos do governo. Então, queremos que o projeto seja devidamente discutido e o nosso encaminhamento é contrário. Pedimos o voto não ao PL 257, que enfraquece e desmonta o Conselho do Litoral do Paraná. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Romaneiro. Senhor presidente, data a ver, os argumentos expostos aqui, me permita também, inclusive, falar da própria, no meu posto aqui, até porque eu tenho o direito como parlamentar também de exercer aqui a minha opinião, meu secretário da Casa. Ainda mais de um tema tão relevante quanto esse, porque, é claro, nós estamos discutindo consonalidade hoje, nesse momento. Deputado Goura, claro, nos seus argumentos, avançou um pouco em relação ao mérito. Mas eu penso que, do ponto de vista da consolaridade, nós, como legisladores ordinários, nós temos absoluta competência. Fomos nós que votamos a lei que estabeleceu as competências do Conselho do Litoral. E compete também a nós, legisladores, fazer as alterações que são necessárias. A partir, inclusive, que há aqui a reserva, nesse caso, da origem do projeto de lei, que é do chefe do Poder Executivo, ele guarda justamente a manutenção da vigência, com todos os seus princípios, da Lei 12.243, que estabelece os critérios objetivos em relação à observância do uso do solo, nos seus mais variados aspectos, no litoral. Isso tudo está mantido. E, ao mesmo tempo, eu, deputado Goura, escrevi há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, 16 anos, um livro, que é o Direito à Moradia e à Luz da Gestão Democrática. Trabalhei muito sobre controle social, sobre as formas de controle social. O fato concreto é que um órgão como o Colite, ele não pode ter competência executiva, na medida que não se pode sobrepor a análise técnica, que é exclusiva do órgão ambiental, para um órgão que é colegiado, inclusive com membros da sociedade civil organizada, das mais diversas áreas, que não tem competência de análise técnica sobre o tema que está sendo tratado. As alterações que estão sendo propostas são alterações muito pontuais que visam, de um lado, garantir que nós possamos manter nos municípios aquilo que é competência dos municípios em relação aos seus planos diretores, inclusive sobre licenciamento de edificações, e, ao mesmo tempo, garantir a absoluta transparência sem que haja sobreposições e competências institucionais. O órgão que deve licenciar ambientalmente é o Instituto Água e Terra, quando for o caso, quando for o caso também pode ser o IBAMA. A legislação aplicável, qual é? É a legislação federal, quando é o caso, o senhor citou o exemplo da Restinga, é o Código Florestal Brasileiro, que tem que ser aplicado para definir o que é Restinga, ali está bem descrito o que é Restinga. Então, a observância disso são pelos órgãos competentes para fazer o licenciamento. Então, o fato concreto é que não se trata aqui de flexibilizar nenhuma norma, ao contrário, é adequar a legislação vigente e fazer com que nós tenhamos. Diga-se passagem, mesmo quando foi criada essa lei, nunca, nunca se previu que o colite fosse tratar sobre licenciamento, para os senhores saberem disso. Há, de fato, uma redação equivocada na lei, no artigo 2º. Então, por isso, essas alterações são alterações pontuais, necessárias e, efetivamente, todos sabem, nós estamos passando por um processo, nesse momento, importante, em relação a um grande projeto de desenvolvimento socioeconômico, ambiental, do nosso litoral. O grande investimento que está sendo feito, da revitalização da orla de Matinhos, todos sabem, a parte visível é o engordamento da praia, a parte invisível, que é maior e mais importante, inclusive, é a parte toda de micro e macro drenagem, que vai resolver um problema histórico daquela região. Porque outros governos também já investiram, investiram em água, investiram em saneamento, o governo Requião, especialmente, resolveu o problema da falta d'água no litoral, depois começou o saneamento, o governo Richa investiu em saneamento. Eu digo assim, é uma sequência de fato, e o governador do estado, Ratinho Júnior, ele decidiu mesmo, e é um discurso que, muitas vezes, agride algumas pessoas, mas é o seguinte, nós não podemos mais acompanhar, enquanto Santa Catarina. Miami, nós somos o Haiti, aqui não, o nosso litoral é melhor do que o de Santa Catarina, nós temos que investir no litoral, e essas obras todas são obras importantes. Agora, o colite é um órgão importante, consultivo, deliberativo, normativo, vai continuar com as suas ações, que são fundamentais na sua análise, mas nós temos que fazer uma adequação para que não haja sobreposição institucional, exclusivamente, é nesse ponto que nós estamos alterando a legislação. Por isso que eu quero... Me permitam a parte, deputado Romanelli. Eu não posso conceder a parte, a V. Exª, no encaminhamento. Desculpe, então eu vou pedir encaminhado, presidente. Acho que a V. Exª tem que pedir para encaminhar. Mas eu peço, senhoras e senhores parlamentares, o voto sim, porque eu conheço bem o tema, por outro lado, também sou sensível às questões ambientais, e sei que, na verdade, o que nós estamos aprovando aqui hoje é da maior importância para o desenvolvimento, sem perder de vista, naturalmente, a preservação do meio ambiente e, naturalmente, as intervenções no litoral, que continuam todas muito bem definidas, os seus princípios na Lei 12.243, de 1998. É isso. Peço o voto sim. Vai encaminhar, presidente, de forma muito sucinta. O deputado Nelson solicitou... Eu quero encaminhar rapidamente, apenas para lembrar aos senhores deputados, que nós estamos hoje votando a constitucionalidade de um projeto importantíssimo. E o deputado Romanelli, como o deputado Goura, avançaram um pouco, e o deputado Romanelli foi muito feliz ao dizer que nós temos que regulamentar algumas coisas nesse projeto, realmente. Me surpreende que eu imaginava que o governador Ratinho fosse extinguir esse cancro, que se chama colite, do nosso Estado. Mas, já que não o faz, pelo menos vamos consertar algumas coisas que têm que ser consertadas. Esse conselho não pode deliberar e atrasar o que ele já atrasou. Eu já contei uma história aqui, mas vou repetir, só para que vossas excelências entendam o sofrimento de quem vive no litoral. Eu sou deputado há 32 anos. Eu não era deputado quando participei da primeira reunião do colite. E uma senhora, o governador era o governador Álvaro Dias, uma senhora solicitou vistas do projeto do plano diretor de Guaratuba e Matinhos. Esse projeto foi devolvido 22 anos depois. Esse é o colite que tanto progresso deu ao nosso litoral. Eu queria só dar essa contribuição, porque, no mérito, nós vamos discutir mais tarde. Obrigado e parabéns, deputado Romanelli. Vossa excelência conhece do assunto. Deputado Guto. De uma forma muito sucinta, já que eu estava querendo encaminhar o encaminhamento do Romanelli, do deputado Romanelli, que foi muito feliz na apresentação dos seus argumentos. E aqui, relembrando também o deputado Nelson, que conhece a realidade do colite, o primeiro ato formal do governador Ratinho Júnior foi a extinção do colite por decreto. Depois, em toda a discussão jurídica, agora ele volta em forma de projeto de lei para poder fazer os ajustes. Foi muito bem resumido, Romanelli, que não há sentido, não há lógica, do ponto de vista constitucional, legal. Um órgão deliberativo para tratar o futuro do debate do litoral. Importante lembrar que muitos membros do colite não são do litoral. Então, um debate que discute o litoral, sem uma maioria que tem interesse aqui em Curitiba, não estão, muitas vezes, tão preocupados em discutir com profundidade a questão socioeconômica, mas apenas uma esfera de debate do ponto de vista político. Então, eu acredito que o governo está corrigindo, está atualizando esse projeto de lei e tenho convicção que essa peça ajustada vai poder dar voz e eco à população do litoral. Parabéns, Romanelli, pela defesa e obrigado, Traiano, pela gentileza do espaço. Vamos à votação, então, senhores deputados. Votando, come caminho, voto os líderes. Eu quero fazer um apelo a toda a base e os nossos deputados para votarem sim. Senhor presidente, a oposição pede o voto não e apresentaremos emenda em segunda discussão. Voto sim, pessoal, pelo progresso do nosso litoral. Voto sim. O deputado Nelson Justus, o seu voto. O deputado Nelson Justus, o seu voto. O deputado Nelson Justus, o seu voto. Senhor presidente, só, se eu me permitir, só um breve comentário. O deputado Romanelli, mais uma vez, comparou, Todo o respeito, deputado Romanelli. Mas as praias do Haiti são das mais lindas do mundo. E eu acho que a comparação que o governador muitas vezes fala de Santa Catarina como uma referência urbanística e o Paraná como o Haiti, é uma comparação um tanto xenófoba que a gente deveria evitar. Eu falo com todo o respeito à vossa excelência e a gente poderia sim ter a melhoria, o desenvolvimento do nosso litoral. Ninguém aqui é contra o desenvolvimento do litoral. Nós queremos sim apenas o aprofundamento do debate. E eu acho, já falei isso porque o governador em vários momentos fala isso. E eu acho que é uma comparação desrespeitosa. O Paraná acolhe muitos haitianos e a gente tem que ter o máximo de respeito a todas as nações. Senhor presidente, pela ordem, a prática é o critério da verdade. Eu, inclusive, quando era secretário de trabalho, criei um programa específico para acolher os haitianos que para cá vinham trabalhar. Ao mesmo tempo, o Haiti é um país lindo, mas extremamente explorado durante séculos. É um país pobre, sem desenvolvimento econômico e social. Infelizmente, para a tristeza daquele povo. Quando se compara, na verdade, é que ele tem um grande potencial. Ele podia ser um país rico e próspero. Infelizmente, as condições objetivas o mantêm pobre. Nós temos, no nosso litoral, a comparação é essa. O sistema é desenvolver o nosso litoral. É isso. Votação encerrada. 31 votos, sim, 4 não. Está aprovado o projeto. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presença de sessão, marcando outra para segunda-feira, com a seguinte hora do dia, redação final dos projetos de lei, número 385-629-101. Terceira discussão do projeto de lei, 413. Segunda discussão dos projetos de lei, número 410-662-257. Primeira discussão do projeto de lei 105. Levanto a sessação. Levanto a sessão. 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 Levanto a sessão.